Olha, o futuro da história do quadrinho no Brasil me dá a impressão que vai ser o quadrinho alternativo. Eu acho que vai chegar a hora que todo esse quadrinho de massa, esses mainstreams, vai ficar uma coisa tão chata, tão igual ao que se leu na semana passada, que as pessoas vão querer o novo, e o novo você só encontra num espaço onde as pessoas podem experimentar, onde as pessoas não têm um compromisso comercial. Então eu acho que o futuro é o quadrinho independente, como em dado momento as publicações no Brasil independentes foram muito bem sucedidas, na época do Pasquim, do Balão, do Jornal Movimento, Versos, etc. E aí E aí E aí E aí E aí E aí